Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um Onda Tech comigo, Fernanda Vasconcelos, professora de língua portuguesa e hoje nós vamos pegar a onda no descritor número 1, localizar informações explícitas em um texto. Vem comigo nessa onda! Então, o que são informações explícitas? São aquelas informações que estão claras, que aparecem na superfície do texto, que nós conseguimos localizar assim que batemos o olho lá no papel em que o texto está escrito. Outra característica também dos textos explícitos é que ele não precisa que o leitor faça muitas reflexões, faça muitas inferências, tenha muito conhecimento de mundo. Você consegue localizar diretamente no texto que está sendo trabalhado. Vamos ver isso na prática? Dicas para economizar água. Não deixar a água da torneira escorrer inutilmente. Não abusar das banheiras. Preferir os chuveiros e tomar banhos curtos. Eliminar vazamentos em vasos sanitários e torneiras. Preferir uma descarga econômica, que consome litros a menos a cada uso. Ao comprar uma lavadora de louça ou de roupa, escolher um modelo que usa menos água. A água evapora muito rápido sob o calor do sol. Se você tem um jardim em casa, aproveite o frescor da manhã ou da noite para regá-lo. Você também pode usar a água da chuva. A questão é, lembrando que nós estamos trabalhando com o descritor de localizar informações explícitas, aquelas que estão bem claras no texto. E a questão diz o seguinte, Quem respondeu letra D usando descarga econômica, acertou. Vocês percebam que as outras informações, elas fazem parte do uso racional e econômico da água. Mas a que responde completamente é a letra D usando descarga econômica. Muito obrigada pela companhia. Tchau, tchau e até a próxima.